O seu amor Reluz que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo ao céu Muito mais eu vejo Gosto em viver O ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Por ser amor O amor Não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se O amor Por ser amor O amor Invade Invade E Fim 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 Obrigado.